Música O Kaleidoscope está no ar com o tema consumo consciente, mas antes de voltar ao bate-papo eu queria dar um recado importante para você. É a campanha Faça Parte que contribui para a ampliação da rede Catedral de Comunicação Católica, a Rádio América e a TV Horizonte. Com seu apoio, os projetos estão caminhando. Contribua com essa campanha, faça adesão pelos telefones 3319-611 ou 3209-3559. Bora então para as nossas considerações finais, infelizmente bate-passo está acabando. Andréia, vamos dar uma dica então para essa galera que está nos assistindo para se tornarem. Uma dica, uma dica, rapidinho. Use caixa de papelão no supermercado, faça isso, você vai economizar um monte de sacola, vai diminuir a quantidade de lixo, vai ser ótimo para o meio ambiente e para a ideia de consumo. Excelente, muito obrigada pela sua presente e participação aqui com a gente. Gilza, sua dica lá do baú inclusive, né? Reciclagem, reciclar tudo, tudo que você tem, tudo que você puder, em todos os sentidos. A ideia inclusive é de acontecer um encontro uma vez por mês, não é isso? Uma vez por mês. Vamos convidar essa galera para ir lá participar. Gente, todo mês lá no baú, 104, era uma antiga fábrica de tecidos, hoje é uma deliciosa feira de, um bazar de arte, né? E quem pode ir, quem pode expor, às vezes tem algum artesão também nos assistindo? Todo artesão, todo mundo que tem seu trabalho em manual, vai lá participar com a gente, toda a galera vai lá para vários tipos de consumo, né? O consumo efetivo e a coisa de consumir trocas, conhecimentos, ideias, porque lá é tudo isso. Muito legal, convite feito, muito obrigada, viu Gilza? Quem tem as coisas em casa que não quer reciclar, leva, porque a gente tem sempre uma instituição de caridade que a gente ajuda. Excelente, doação, isso é importante. O guarda-roupa está cheio, não foi para um bazar? A gente tem sempre uma instituição de caridade que a gente ajuda e tem muita gente precisando. Ótimo, então no espaço 104, no centro de Belo Horizonte, centro de BH, beleza. Ana Paula, obrigada, viu? Vamos deixar sua dica aí. Olha, minha dica é, faça uma limpeza no armário, convide as amigas e faça um bazar de troca. Tem muita coisa a ganhar, né? Muita coisa a ganhar. Muita peça nova. E para aquela moça do cartão de crédito, pergunte, antes de consumir, é necessidade ou é desejo? Ótima reflexão, muito obrigada mais uma vez. Luísa, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Você é tão jovem, já com essa consciência de que realmente será que é uma necessidade ou é algo supérfluo. Qual que é a sua dica, então? Bom, evite querer mais e tente pensar antes de comprar. E para os pais, quando você vê se os filhos estão querendo alguma coisa, converse com eles, porque isso é muito importante para mais tarde ele não ser um consumidor. E seus amigos? Só para a gente fechar, seus amigos são muito consumistas? Sim, a juventude é consumista. Como é que você ajuda nisso? Gente, não compre tanto. É, a gente tenta conversar, mas é meio que impossível, porque é a pressão da sociedade, também a sociedade capitalista opressora, que não quer deixar você sair do pagrão dela. Então, fica muito difícil mesmo. Mas você está tentando, isso aí. A gente também hoje tentou abrir aqui o leque, as possibilidades. Muito obrigada, viu, gente, por essa conversa tão legal. Banda Espigão, hoje aqui fazendo um som tão bacana, um trabalho autoral. Muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho. E tem convite para a galera, né? Inclusive, o show no dia 15, lançamento do CD A Roda Que Move o Mundo. Essas músicas, inclusive, que vocês apresentaram aqui hoje para a gente, né? A gente está a partir das 6 da tarde no Berimbau Circo Bar, em Contagem, não é isso? Isso, na Avenida João César de Oliveira, 452. Beleza. Tem mais algum outro convite? Chamar essa galera? A gente queria falar, é o seguinte, a gente acabou de gravar um CD, o CD está chegando nas nossas mãos amanhã, né? Por isso a gente não pode mostrar aqui agora. Mas tem lá o nosso site, a gente queria dar lá o nosso site, que é bandaspigão.com.br. E aqui também, ó, tem convite, né? Esse aí é o convite para o show de lançamento que você acabou de dizer. Inclusive, a gente vai fazer um sorteio no Facebook do Caleidoscopy. Então, se você curtiu esse som, quer lá conferir esse lançamento de perto, é só participar dessa promoção. Gente, muito obrigada. Deixa eu só aproveitar e mandar também um abraço para a mãe ali, né? É, pode mandar um abraço para a minha mãe, Dona Margarida. Vamos mandar um abraço para a mãe. Como é que ela chama? Margarida. Dona Margarida, um abraço para a senhora. Porque eu fiquei sabendo que a Dona Margarida é uma consumidora consciente. Já tem quase 10 anos que a gente, que ela, né? Recolhe a água da máquina de lavar, recolhe a água da chuva, usa para lavar banheiro, para jogar na descarga, para lavar casinha do cachorro. Muito legal. Dona Margarida, então, beijo para a senhora, viu? Beijo, muito obrigada. Vamos de música, então? Vamos. Vamos tocar a música que tem um videoclipe que a gente já lançou em dezembro, que faz parte desse CD. A música chama-se Voltar Para Mim. Quem quiser assistir o videoclipe, pode entrar no site da banda, está lá. Beleza. Pode ouvir as músicas do CD também. Então, vamos lá. Te espero, então, no próximo programa, hein? Tchau. 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 Tchau.